M.J. O que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é a Adelaine? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. A chamada perdida da tia May. Peter, falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco. Coitada dela, de luta e tentando ser forte para o filho. Ela precisa de um tempo só para ela e ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Ben ficaria orgulhoso de você. Achei que dava para entregar pizzas rápido, me pendurando nas teias. E deu mesmo. Rápido e amassado. Rápido e amassado. Festa de Halloween? Nem preciso me trocar. O Delaney está vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Todo mundo fantasiado. Nem a galera. O Doutor Delaney está por aqui. Eu tenho que encontrar ele antes do livro. Ah, não! O Doutor Delaney está por aqui. Ah, Spider-Man! Meu amigos. Não vai ser dessa vez. Ah, não. Tô massa. O que vai ser de mim? Este é o seu filho, Spider-Man. Qual é o verdadeiro eu? Agora eu te peguei. Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. E você? Só o amigo da vizinhança, Spider-Man. Ah, espertinho. Parece feio. Cro-cro! Cro-cro! Como? Como, minhas crianças? Quero ouvir vocês gritarem! Quero ouvir vocês gritarem! Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Comam! Comam, minhas crianças! Estou procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ali lá. O Lizard com o jaleco. Espírito. Vamos lá. Espírito! Para você! É, olha só, ele é um Spider-Boy! O que foi? Já que somos arco inimigos, vamos sair de lá. Qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu chifrão? O que é você? Briga! Briga! O que foi isso? Toma! Meu Deus! Agora! Chega aí, Spider-Molly! Para você! Para você! Para você! O que é você quer? O que é que você quer? É tipo, caímos a cada vez! Vão com calma! É só me falar o que querem! É pegadinha, né? Não são armas de verdade! Volta, agora! Solta ele! Fiquem de cabeça abaixada. Ai, meu Deus! Tá todo mundo bem? Sim. Que bom. Feliz Halloween. Que tal ficar no escurinho? Que tal ficar no escurinho? Que tal ficar no escurinho. O que é isso? Tchau. Tchau. Aonde levaram o Delaney? Olha o doutor Delaney. Quem... quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. Pelo jeito, a festa não acabou. O nome dele. Doutor Morgon Michaels. Obrigado. Não! 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 Vamos lá. Vamos lá. Acho que foram todos. Tenho que achar o Li. Acredita, é para o seu próprio bem. O que você me fez com essa gente? Não tem esse cara de novo, não. Vamos lá. O que você me fez com essa gente? O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bato do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Sable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Eu também. Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar. Então... Eu tenho uma ideia de como I. Eu descobri que ele está perdendo. É uma ideia de como é o suicídio. Sim, mas o Lee também. Ai, não. O que aconteceu? Lee corrompeu ele e fez com que se matasse. Que horror! A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes do Delaine morrer, ele deu um nome pro Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Quem é ele? Não tenho certeza, mas aposto que trabalha no projeto Papo do Diabo. Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só. Há alguns anos, o Osborne falou com o Fiske e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Um laboratório secreto? Pro bafo do diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo. Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo. O Osborne fez o Fiske destruir todos os registros dele. Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborne pra construtora Fiske. E conhecendo o Fiske, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois. Tudo aponta de volta ao Norman Osborne. Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? A Felícia não para. Mas eu tô chegando perto. Vamos ver qual é o alvo dessa vez. Te achei. A Felícia não vai ter o alvo dessa vez. Vamos falar de Halloween, meu povo. Pode ser divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronauta, bailarina e pedir doces. Mas essa moda de adultos, glorificando tipos como o Spider-Man e se vestindo como eles, principalmente numa época como essa, é preocupante. O que me diz Gino do Bronx? Tipo, eu entendo, mas minha namorada comprou uma fantasia de Spider-Girl sexy e apimentou muitas coisas, tá ligado? Eu não estou ligado, não. J. Jonah Jameson não costuma julgar os outros, mas você, senhor, é um homem muito desequilibrado. Tchau! Minha tese sobre neurotecnologia. Isso me rendeu emprego com o Dr. Octavius. Minha tese sobre neurotecnologia. 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 Com essa parte do uniforme original do Shocker, eu descobri como me proteger das explosões. Mas é claro que eles sempre evoluem, né? Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Prontinho, um módulo de segurança. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança, respondam. Equipe Sable Alpha na escuda. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Atenção, todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. Lá está o segundo módulo. O que? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do 85º andar. Entendido, central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área? Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Negativo. Ninguém além de nós e as Aranhas. Espere aí. Vou mudar para uma linha, senhora. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Neo? Do que você está falando? A estátua Neo da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman. Mas o arquivo não mostra o suficiente. É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve, mas moralmente aceitável nesse exato momento. Seu desgraçado presunçoso! Você está mentindo! Não fica assim, Norman. Sabemos que você e o Fisk construíram um laboratório secreto para o bafo do diabo. Mas não sua localização, nem como o Michaels está envolvido. Tomara que seu computador possa nos contar mais. Gr27. Hum. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura! Bizarro. Nossa! O GR27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stendish está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadir uma base da Sable tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. Ah, o Dr. tentou entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança. Nunca tinha visto o Dr. tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Não, 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 não. Mas isso não veio da habitual mistura tóxica de menores bêbados, millennials arrogantes e hormônios descontrolados. As autoridades não divulgam muita coisa da situação, mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos, transformando-os em máquinas assassinas. O que nossa bela cidade se tornou, senhoras e senhores? Precisamos temer nossos próprios filhos, vizinhos, maridos e esposas? Fiquem atentos, fiquem alertas. E muito cuidado com aquele barista de coque samurai fazendo seu café. Ou você pode ser o próximo. Cadê você, MJ? Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Stand Sheet tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pit me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre o caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já! Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Stand Sheet. Ele tá aqui em algum lugar. Tô imaginando coisas. Mas o quê? O que é isso? Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Stand Sheet corre perigo. Consegui. Hora de ir. Stand Sheet. Eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. O Stand Sheet está seguro, senhora. Droga! O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Continuando a busca na área. Como tá indo? O comboio vai estar pronto? Sim. Anda logo com esse caminhão. Ele já deveria estar na cidade a meia hora. Entendido. Estamos indo. O caminhão vai partir. Posso usar ele pra me esconder. Vai, vai, vai. Ai, consegui. O bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do doutor Michaels. Que merda foi isso? Um cafezinho seria bom. Parece importante. Esconderijos. Se o doutor Michaels estiver em algum, o Stand Sheet deve saber qual é. Ali, a barraca do Stand Sheet. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O transporte não confia ninguém pra cuidar de mim. De novo, o problema dessas plantas. Vamos. Ai, por pouco. Vamos, vamos. 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 O que foi isso? Continuando a busca na área. Charles Standish? Puta merda! Charles, onde está o doutor Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar... Então diga pra ele vir aqui. Pessoalmente. Eu não sou dos demônios. E não trabalho pra Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá pra pegar... Pegar o que, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é. Mas o quê? Charles? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que ir. Espera aí. Não. Ele escape de alguma coisa. Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ está furiosa. Aí, olha só. Mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? O que? MJ? Não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, eu estou estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Ei, era pra cá! Parece que esse é o modus operandi do cara das bombas. Só que dessa vez ele está usando um drone para espalhar câmeras pela cidade. É melhor eu pegar todas elas e derrubar o drone. Olha ali o drone. Olha ali o drone. Olha ali o drone. Agora já posso pegar o drone. Foi bem, meia-boa. Tomara que o maluco homicida não ache que esse é meu parâmetro. Nada mal. Você tem talento. Eu também tenho talentos. E eu achava que robôs de telemarketing eram chatos. Olha, acabei de... Ativar as câmeras espiadas dele. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você está sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de... Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Está muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar. E aprender. Todas as unidades, agentes estão perseguindo um caminhão que pode conter explosivos. Peter, eu vou começar outro teste. Cadê você? Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder. Gente, gente, gente. Todo mundo adora um estímulo, mas precisa de autorização. Aqui é só parar. Bom, bom, meu caminhão. Preciso neutralizar. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. . . . Vê-lhe, caramba, não é? Vê-lhe, caramba! Vê-lhe, caramba! Drozela! Desfile assassino, impedido Minha mãe é o Miles. Alô? Sr. Parker, é Ariel Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido o emprego para o Miles no Abrigo Festa. No prazer foi meu. E por favor, me chama de Peter. Sr. Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. Isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar-te a May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez obrigada. Isso significa muito para nós dois. Então, vamos lá. 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 Tá bom, acho que dá pra melhorar o retransmissor. Vamos lá. 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 O que o doutor estava fazendo com isso? Maravilha! Deve ser outro possível material de contato para próteses. Música 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 Hum, grafeno. Mas a estrutura é muito distinta. O que é isso? Música 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 mais arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidente são bem altas. Galho? Genial! Esqueça os riscos. Vamos neutralizá-los com o tempo. O doutor tá muito doente. Assim, ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, o implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele viu meu tique, notou o declínio da minha coordenação motora. Bom, quem quis um gênio como assistente fui eu. É claro que ele sabe. só preciso de mais tempo. Meu trabalho pode melhorar milhões de vidas. Salvar milhões de vidas. E também salvar a minha. Só preciso de... Ah, doutor, me desculpa. Minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, Peter. Eu também pensei em fazer uma pausa. Assim que checaram os dados de telemetria. Não, obrigado. Eu volto em algum... Obrigado de novo, Peter. Não sei o que eu faria sem você. Eu não sei o que eu faria sem você. Mas eu não sei o que eu faria sem você. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria, mas eu faria sem você. Eu vou um é o que eu faria isso. Oi, mãe. Não me diga, vai se atrasar? Não, na verdade, eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Legal, eu já tô indo. Tchau. Aqui é a central. Como estão as coisas da Union Square? Central, BBTP bravo, enfrentando demônios. Amigos, há uma linha tênue entre ser um teônico da conspiração e enxergar a realidade. Hora da sonar. Hora da sonar. A cidade tá virando um jornal de guerra. Tá? Fazendo o que aqui? Opa! Ele é variação! Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? A gente não Vinícius é tão difícil. Ah! 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 Ahh! Ah! 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 Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido, tá? Tá, mas falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo e devagar, relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu amo isso. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um soco no Spider-Man. O abrigo deve ser logo ali. E aí, Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Que? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele? Nossa, eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É, eu mostro na próxima vez. É, eu tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, Billy. Falou. Oh, oh. Todos com a identidade na mão e prontos pra vistoria. Oh, tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Você ouviu? Uau, foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Ouvi se eu mande uma dica anônima. Melhor eu ficar longe desses caras. Não acredito que os sistemas da Sable. Ela vai chegar lá. Se eu não meia. E aí? Não. Vai, aplicação. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza, é hora de ir. Tá, deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda, ou por cima do andame pela direita. Vamos lá. Central, nada pra informar. Vai, me ignora. Eu sou invisível. Ok. Tudo lindo. Caramba! Oi, mãe. Oi, meu bem. Você chegou bem no abrigo festa? É, quase lá. Miles, você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não, eu te dei uma escolha. É, e isso é melhor que fazer mais terapia. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom, desculpa. Mãe. Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Não, meu bem. Eu te amo tanto. Nós vamos superar isso. Tá bom? Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Esses homens demônios. Olha, respira fundo e eu já volto, Sr. Hodges. Oi, Miles. Oi, Pete. É, foi mau atraso, cara. Ah, imagina. Que bom que você veio. Beleza. Então, como eu posso ajudar? Por que você não começa conhecendo o lugar? É, fala com o pessoal. Aliás, todo mundo adora café. Café? Tá. E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá. Ah, não se preocupe com o Sr. Hodges. Ele não morde. Muito. Tem certeza? Café? Obrigado. Que ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons? Subatômica? Cobb. Mandou bem. Ah, essa porcaria. Que saco. Trampolho dos infernos. Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem umas CRTs na escola. Eu sei consertar quando... CRQ? Não, não. É só dar umas porradas pra pegar no tranco. Ou... É um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, Sr. Sabichão. Vai, pode ir. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato. Enche pra mim. Herói. Ele não fez nada heróico além de se explodir. Ô, Yarn. Você conheceu o Miles. Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que, mesmo passando por tanta coisa, ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? É, sim. Obrigado. Escuta, sinto... muito pelo seu pai. Vem, Miles. Vamos ver se minha tia aqui ajuda na cozinha. Oi, May. Eu tenho que ir, mas... eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles. Que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. Aí, Peter. Obrigado por aquilo. Claro. Quase meio-dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery procurar ele. Acho que nossos computadores são um pouco antigos. Tudo bem. Talvez eu possa melhorar a performance deles pra vocês. Júria?